Prometi no início do programa e lembrei vocês agora há pouco que hoje tem artesanato para casamento. Mês de maio, mês das mães, mês das noivas, e não é só aqui no Brasil não, tem muitos países por aí que consideram o mês de maio mês das noivas. E o Arte Brasil não esqueceu de você que trabalha com isso, precisa produzir peças diferentes, ou mesmo você que faz para vender. Sua chance de aprender a trabalhar com o pirógrafo e a Alessandra Palanti traz uma ideia muito legal, teremos outras ideias neste mês e hoje você já aprende esta peça. Mostra para a gente Alessandra. Oi Rita, estamos aqui com uma dica para o especial de casamento. Hoje eu vou ensinar a fazer os portas guardanapo, tá? E também uma dica que você vai utilizar para colocar nos convites. Então, para você fazer o porta guardanapo, você vai precisar do pirógrafo, de uma superfície de vidro, metal, tá? Ou pedra, para que você consiga cortar. Vai marcar um tamanho de 10 centímetros, que é o tamanho da sua fita. E vai cortar nas cores que você deseja, tá? Sempre 10 centímetros. E vai fazer uma gracinha com o pirógrafo. Nós vamos gravar a inicial dos noivos. No pirógrafo, na temperatura 2, uma temperatura menor, você vai pontilhar as iniciais. No caso, os nossos noivos é a Andresa e o Uriel. Então, a gente vai fazer um A e um U. Depois de gravadas as fitas, nós vamos fazer a parte da selagem. Para ficar um compositor de cores, colocamos uma sobre a outra, para que você consiga enxergar as iniciais. Coloque elas, segurando com a parte escrita para dentro. E com uma régua de metal, você vai juntar as pontas. Agora, você vai colocar novamente na temperatura 3. e passa ele aqui, ó, na borda. Pronto. O porta guardanapo está pronto. Tá? Agora, eu vou ensinar a fazer o saquinho, para você colocar as suas lembrancinhas. Com o tecido transparente, no caso aqui eu escolhi o voal, tá? Você vai fazer uma medida, mais ou menos, da peça que você quer fazer. Se for fazer várias, você já pega essa medida, já anota para poder replicar elas várias vezes. Tá? Então, aqui no caso, a gente tem a caixinha. Esquece de deixar uma sobra dos dois lados. Com o pirógrafo, novamente na temperatura 3, você vai pegar agora, isso, você vai passar... Junte as pontas, tá? Que você acabou de cortar aqui. Pronto. Prontinho. O saquinho já está pronto. Tá? Selado. Agora, é só colocar a lembrancinha dentro. E colocar a fita. Tá? Essa é a dica de hoje e aguarde que tem muitas mais ainda para o casamento. Viu como é fácil usar o pirógrafo palante? Então, você também tem que ter aí na sua casa. E olha, é importante para todos os tipos de artesanato. Porque mesmo que você não vá usar o pirógrafo, você, para fazer as marcações, você vai ver ao longo deste mês quantas possibilidades. Então, tá aí. Se você precisa desse pirógrafo, se você quer ter um na sua casa, então ligue 0800 200 5300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Curtiu? Então, ligue, acesse e peça aí o seu pirógrafo palante. Vale a pena, hein? Pode ter certeza que sempre vale. E por falar em valer a pena, minha amiga Vitória Quintal, trouxe hoje uma peça primeiro que eu achei ela linda. E depois eu gostei demais do fio. É, corrente, né? Ai, dá um beijo. Dou. Tudo bem? Ó, esse é para todo mundo que está lá vendo a gente. Estou com a vozinha meio ruim, porque muitas viagens, entram em avião, ar-condicionado, chega no lugar muito, muito, muito. Então, vamos ter paciência aqui hoje, porque essa voz está feia mesmo. Esse fio, Rita, ele realmente, ele... Eu vou te dar assim, o que me disseram dele essa semana? Eu estive numa loja e a dona da loja falou assim, pega para você ver, ele não parece com marshmallow? Falei, tá aí, parece com marshmallow. Ele é tão gostosinho, parece marshmallow assim, o jeitinho, né? Verdade, gostoso. E eu achei tão interessante, esse fio é o Lise, da marca Coates Corrente, aquela marca que tem trazido para nós fios especiais, fios sensacionais, que nos deixa, assim, muito mais bonita ao tricotar em peças fáceis e rápidas, né, Rita? Então, vale a pena. A marca Coates Corrente, ela não pode faltar de uma loja. Sempre inovando, sempre inovando. Eu gosto de ver as novidades e as possibilidades, que às vezes com um fio você fala assim, ah, dá para fazer isso, de repente, as ideias vão surgindo, quantas outras peças saem com o mesmo fio? Esse fio, inclusive, ele é tão gostoso, Rita, assim, tão macio, eu estou preparando uma manta, porque eu vou ser avó de novo, né, agora vai nascer a Rebeca, e eu estou preparando uma manta para receber a Rebeca. Assim que tiver pronta a manta, eu prometo trazer aqui no programa para a gente mostrar, que eu acho que a manta fica sensacional, nós já começamos a fazer, depois eu trago pronta para vocês verem, e eu estou usando esse fio para fazer a manta. Olha só que delícia, já tem o Theo, agora vem a Rebeca. Rebeca. Vocês já pensaram quantas coisas boas a gente vai aprender com essa vovó? Ah, que delícia! Ah, vamos tentar, né? Eu vou mostrar hoje uma gola. Sim. Algumas pessoas chamam de poncho, por causa do formato dele, algumas pessoas chamam de gola, algumas pessoas chamam de pelerine. Aí é a maneira que você quiser chamar. É uma peça única, aberta, que depois a gente só dobra e prende aqui com alguns botões. Eu deixei ela exatamente assim, esparelhada ali, porque eu queria que ficasse diferenciada. Mas se não quiser, pode pôr ela retinha, porque ela está com as duas partes iguais. É uma peça, se eu quero sair, por exemplo, não está tão, tão frio, e eu quero usar só aqui em cima como se fosse uma pelerina, como se fosse um poncho. E eu coloco aqui no meu ombro. Mas aí, de repente, mudou, está aquele frio, eu quero pôr um casaco, e eu puxo ela mais aqui para cima. E ela forma uma golinha protegendo. Uma gola mais protegendo aqui a parte de cima. Ok? Então, eu trouxe aqui, olha, a nossa colinha, né? Que eu acho que isso é tão importante. É. Sempre tão simplesinho, gente. Mas assim, é feito com tanto carinho, e eu sei que tem ajudado tantas pessoas, né? Eu preciso de dois novelos de lise, é o suficiente para fazer essa gola, e eu preciso de agulha número 7. Tudo da marca Coates Corrente. E eu vim aqui, Rita, eu coloquei 166 pontos aqui na parte de baixo. E eu trabalhei 8 centímetros de um ponto, que eu vou chamar de ponto A. Quando já estava pronto esses 8 centímetros, pelo lado do avesso, eu arrematei intercalados 32 pontos. E se eu tinha 166, fiquei com 134. Com esses 134 pontos, eu subi aqui, olha, 18 centímetros, de um ponto que eu vou chamar ponto B. Só isso. Arremata, está pronto a peça, aí é só dobrar e pregar os botões e colocar algumas franjas. Bom, você viu o esquema, mas daqui a pouquinho ela vai ensinar o passo a passo com as agulhas e esse fio lise, que é um fio delicioso, que lembra machinelo. Machinelo, olha isso, né? Mas tem outro fio também, muito especial. E para você que quer todos os dias estar com a Vitória Quintal, chegou a sua oportunidade. A vitrine do artesanato, junto com a Vitória Quintal, preparar este kit. Gente, começa pelas cores, né, gente? Olha que cores lindíssimas. E nesse kit, vem com um DVD, todo dia com a Vitória Quintal, ensinando você três lindas peças. E o kit já está completo, tá? Para você fazer aí o pelerine, o colete vermelho, e também um mini chale. Vem os fios na quantidade certa, além, claro, desse fio maravilhoso, com assinatura aí, com a Vitória Quintal, vem também agulha de crochê, agulha de tricô, e tudo que você precisa, né? Todas as orientações, instruções. Então, ligue agora, não perca tempo, 0800-205-300, ou então acesse a loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br, e aí você vai fazer essas peças, e vai fazer muito sucesso, todo dia, com Vitória Quintal. E por falar em Vitória Quintal, Vi, nós queremos aprender a fazer esse poncho, que pode ser um pelerine, que pode ser o que você quiser. O importante é aprender a fazer, mas só depois do intervalo. A gente volta já. De volta com o programa Arte Brasil, para aprender com Vitória Quintal, a fazer uma peça linda. Dá uma olhada nesse poncho, que usou aí o fio Lise. Gente, esse fio é delicioso. Nós comentamos sobre ele agora há pouco. Ele tem um toque muito macio, gostosíssimo. Diferente da lã, tá certo? Você percebe, olha, que ele tem um toque gostoso. E é isso aí. Mais uma vez, a Coats Corrente inova, e traz aí essa novidade, esse excepcional fio, que é o fio Lise. E a coleção de fios especiais Cisne, se destaca, claro, pela variedade, excelente qualidade, sempre desenvolvida, com todo carinho, para você, que adora confeccionar lindas peças. São 23 fios desenvolvidos, com todo carinho. Então, para você que adora aí trabalhos manuais, olha, tem, a gente fala só em crochê e tricô, não. Com os fios da Coats Corrente, você consegue produzir muito mais do que esses dois artesanatos. Hoje, nós vamos apresentar para você o fio que está nesta peça mostrada agora há pouco, que é o Cisne Lise. Um fio em formato tubular, que garante aos trabalhos um toque de extrema maciez. Possui 11 cores modernas, para alegrar aí o outono e inverno. E ele é ideal para os dias não muito frios. Então, passe hoje mesmo no armarinho aí próximo e conheça essa nova coleção. E tenha certeza, você vai adorar. E se você quiser mais informações sobre os fios da Coats Corrente ou sobre o Lise, você pode ligar no 0800 702 1310 ou então, acessar o site coatscrafts.com.br. vale a pena. 0800 702 1310 ou coatscrafts.com.br. Conheça a linha da Coats Corrente que você vai se apaixonar pelo Lise e por todos os outros. Claro que além das cores também, que são cores lindíssimas, né? São. E assim, além do tricô e crochê, as pessoas podem utilizar esses fios para fazer o crochê de grampo, para fazer o tear. Então, existem uns outros trabalhos que podem ser usados esses fios aí. Ok? Sim. Então, vamos lá. Você ensinou uma vez fazendo com as mãos. Com as mãos, com a Coats de dedo. Claro que dá. Olha, para fazer então aquela primeira parte, só recapitulando. Eu coloquei 166 pontos e eu trabalhei 8 centímetros do ponto A. Então, o que é o ponto A? Então, vou mostrar aqui, ó. Que é aquela barra que nós estamos mostrando ali agora. Então, começa assim. Inclusive, esse ponto, ele é legal, Rita, para quem quer fazer um colete, por exemplo. Hum, tá na moda. Eu posso usar esse ponto para fazer um colete. Fica super bacana. Olha, primeira carreira, que vai ser o lado do direito. Eu começo com um asterisco, 10 tricô, uma laçada, um mate duplo, uma laçada, asterisco, termina com 10 tricô. Aí, a segunda carreira, que vai ser o lado do avesso. Asterisco, 10 meia, 3 tricô, asterisco, 10 meia. A segunda carreira, é só isso. A minha terceira carreira, asterisco, 10 meia, laçada, mate duplo, laçada, asterisco, 10 meia. E a quarta carreira, Rita, elas vão trabalhar toda em tricô. Feita essas quatro carreiras, volta novamente na primeira, pra fazer até completar 8 centímetros, ok? Eu coloquei aqui um pouquinho de pontos, eu queria fazer essa primeira carreira, mas porque tem mate duplo. Então, eu começo lá com 10 tricô. Então, eu venho aqui, olha, e faço, olha, um, olha, até pra tricotar, ele é gostoso, olha, ele é macio, tá vendo, ó? Não, ele tem um toque delicioso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e um 10. Ele é de algodão, né, Vi? É, mas olha que delícia. Ele é muito bom. Em seguida, vem uma laçada e um mate duplo. Mate duplo vai ser feito em ponto meia. Eu sempre deixo o meu fio aqui pra frente pra fazer a laçada. Então, mate duplo, ó, eu tiro um ponto sem fazer em meia, eu vou fazer dois pontos juntos em meia. como tinha uma laçada antes e o meu fio está aqui na frente, quando eu passar aqui por cima e for lá embaixo buscar o meu ponto meia, a laçada, ela está se formando aqui, olha. Eu faço aqui, aí eu pego, olha, não a laçada, eu pego aquele ponto que eu tirei sem fazer, passo por cima e jogo fora. Aí, de novo, eu tenho uma laçada, só que eu vou voltar agora, eu ainda tenho pontos lá nos 10 tricô. Então, essa laçada é feita assim, olha, eu estou aqui com o meu fio e eu faço a laçada. Aí, começa de novo. 10 tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e um 10. Se eu tivesse mais pontos, Rita, eu começaria tudo de novo naqueles 10 tricô, laçada, mate duplo, laçada. E pra terminar os 10 tricô, o avesso. Quando eu virar do lado do avesso, será 10 meia e 3 tricô, terminando com 10 meia. Então, eu venho aqui e faço, olha, 10 meia. Nós estamos fazendo a barra desse poncho. A barra, isso. 4, 5, 6, aqueles buracados. Aqueles nozinhos. Com a laçada. Isso. Olha. 2, 4, 6, 8, 9, e um 10. Em seguida, 3 meia. Aliás, 3 tricô. Porque você tá no avesso. É, tô no avesso. 2, e 3. Viro, o fio pra trás, e vou fazer mais aqui, mais 10 meia. Quando elas estiverem fazendo isso, Rita, elas vão medindo lá, até completar um 8 centímetros. Ah, Vitória, mas eu queria aquela parte um pouquinho maior. Você pode até fazer, só que daí, eu não garanto que os dois novelos vão dar. Ok? O tamanho ali, você pode aumentar. Só que ele foi feito com esse tamanho, porque nós queríamos usar dois novelos. Que a ideia também é proteger o ombro, como um pelerine, um poncho, né? Uma coisa pequena. Quando elas fizeram isso, aí lembra, pelo lado do avesso agora, elas vão matar 32 pontos intercalados. Por quê? Essa parte de baixo, eu queria maior, mais largo, e a parte de cima, onde vai ser o sanfonado, eu quero ele menor, mais ajustado. Então, nós matamos aqui, 32 pontos intercalados. Eu gosto sempre de matar pelo lado do avesso, porque lembra que a minha quarta carreira é em tricô. Eu acho que no tricô é muito mais fácil de nós arrematarmos. Então, eu venho aqui, olha, como que é matar intercalado. Eu já estou aqui do lado do avesso, ó, faz de conta que eu já fiz os 8 centímetros. Eu vou trabalhando aqui, ó. Eu faço um tricô, mais um tricô. De repente, aqui, eu faço dois juntos. Matei quanto aqui? Matei um ponto. Faz mais um tricô, mais um tricô. Faço dois juntos. Matei, dois pontos. Faço mais um tricô, mais um tricô. Porque ele precisa ser esparramado pra não ficar, não matar assim no mesmo lugar, entendeu? Faço aqui mais dois tricô. Novamente, dois juntos. Pronto. Matei mais um ponto. É o terceiro. E vai fazendo isso, Rita, até matar 32 pontos. Quando elas matarem os 32 pontos, agora eu vou subir o ponto sanfona, que é o ponto B ali do meu trabalho. Mas a gente vai mostrar esse ponto sanfona daqui a pouquinho. Dá uma olhadinha na peça, porque você está aprendendo a fazer. Pela barra, já começamos, já estamos começando a subir aí esta parte que vai acompanhar o ombro e também a gola. E se você quiser fazer outras peças além dessa, nós mostramos pra você um tipo de fio, mas tem um fio tão especial, com cores tão lindas, que é o fio Todo Dia com Vitória Quintal, que está nesse kit da vitrine do artesanato. Olha só que cores lindíssimas. E se você ligar agora, você vai receber na sua casa o DVD com a Vitória Quintal, ensinando você a fazer três peças lindas, um pelerine, um colete vermelho, um mini chale. E a vitrine do artesanato, junto com o DVD, envia pra você tudo o que você precisa para produzir estas peças. Além destes seis novelos, você vai receber a agulha de tricô, a agulha de crochê, pra começar a produzir. Se não for pra você, faça para vender, ganhe seu dinheirinho. É bom demais, além de ser uma terapia. Então ligue 0800 200 5300, ou então vitrinedoartesanato.com.br. Faça sucesso com Vitória Quintal. Olha, gostou das cores, não gostou? Então liga logo o peça aí na vitrine do artesanato pra você já desfilar nesse outono e inverno, já no inverno, com essas cores lindíssimas. E Vitória, nós podemos continuar daqui a pouquinho? Claro. Então nós vamos pra um rapidíssimo intervalo e vamos aprender a subir a esse ponto sanfona. Vamos lá. Olha, nós estávamos aqui, eu e a Vitória passando a mão no fio e falando, gente, não é que parece marshmallow mesmo? Tem um toque muito gostoso. Ai, olha, já pensou isso na sua pele? Você coloca uma, tá outono, às vezes tá meio que assim, não tá frio, mas aí você coloca aquela peça, fica com um toque gostoso. Tá gostosinho, né? Perfeito. E assim, eu gostaria muito de pedir pra você, vai até uma loja mais perto da sua casa, pelo menos pra você conhecer a coleção nova que a Colts trouxe, né? Pra você saber o que tá aí acontecendo nas lojas, o que está chegando de novidade, né, Rita? E eu, assim, quando eu fico sabendo que tem alguma coisa chegando, eu já quero ir lá, já conhecer, pelo menos pra ter ideia do que a gente tá falando aqui. Porque uma coisa é nós falarmos aqui e outra coisa é você ir na loja e você tocar, você ver que nós não estamos mentindo, estamos falando a verdade, né? Você vai ensinar primeiro? Eu vou passar aqui o ponto? Enquanto eu passo o ponto, você pode pegar? Eu vou ensinar o ponto B, que é a parte de cima, Rita. Então eu já diminui 32 pontos, né? Eu fiquei com 134 pontos e agora eu vou subir essa parte de cima, que é o ponto sanfonato, ok? Quanto que eu faço do ponto B? Eu posso trabalhar aqui uns 18 centímetros, ok? O que que é o ponto B? Olha que simplicidade. É um sanfona. Olha, primeira carreira, asterisco, dois tricô e quatro meia. Fecha o asterisco, dois tricô. Tem muita gente, Rita, que pergunta, tá começando agora no tricô, mas Vitória, o que que é esse asterisco que você fala? Asterisco, gente, quer dizer repetição. Eu não tenho aqui um monte de pontos na minha agulha? Pra eu não escrever um monte de vezes, dois tricô, quatro meia, dois tricô, quatro meia, nós colocamos o asterisco. Isso aqui quer dizer que eu vou repetir, enquanto eu tiver pontos na agulha, somente isso daqui. Tudo que eu tenho antes é pra começar. Aqui no caso não tem. E tudo que tem depois é pra terminar. Então eu venho aqui e eu faço, olha lá, olha, asterisco, dois tricô, quatro meia, dois tricô, quatro meia, vou fazendo, termina com asterisco, vem dois tricô, o avesso, ao contrário, olha, asterisco, dois meia e quatro tricô, asterisco, dois meia, sempre assim. Você viu que chique que tem? É, tô achando que eu tô tão combinante. Olha só. Olha. Olha que lindo. Fica super legal. Você pode fazer como se fosse só um chave. E você falou assim, ah, mas aí a gente pode abotoar, olha, só pra não ficar caindo. É. E se você tá com ele abotoado, Rita, você, todo, todo, você pode trazer ele, você viu que eu pus os botões assim, mais pra lá e não desci em linha reta. Isso, vem aqui que eu te mostro. Vem cá, me arruma aqui. Ó, você vai pra um casaco, você pode trazer ele aqui em cima. E tá vendo que nós pregamos os botões pra esse lado? Porque eu queria que ele ficasse assim, ó, com essa ponta e esse aqui menor. E depois nós colocamos franjas, Rita, só aonde tem esse detalhe aqui do mate, ó. Ah, do mate 2. Nós não colocamos franja na peça toda, somente aonde tem os detalhes. Fica mais delicado, né, Rita? E esse é o ponto sanfonado, olha, 6 por 2. Muito lindo. Bom, eu vou tirar que você vai pegar isso na mão. Aliás, 4 por 2. 4 por 2. Porque eu sei que você tem mais coisas pra mostrar. Você pega aqui, Vim? Pega. Pera aí. Olha, a peça, pessoal, ficou isso daqui, olha. Só isso. Tá pronto, olha. Ele ficou aqui maior, porque ele estava com mais ponto. E aí a gente diminuiu aqui. Então, como ele é sanfonado, ele diminuiu. Aí, na hora de pregar os botões, olha o detalhe. Nós não descemos aqui em linha reta, tá vendo? Olha, nós pregamos descendo pra esse lado. Porque na hora em que eu a botou aqui, eu quero que ele fique assim, essa parte aqui mais compridinha. Só isso. E aí, colocamos franjas. Você corta aí, mais ou menos, com 40 centímetros. Quando dobra, fica com 20. Colocamos de 3 em 3 fios, só naquele detalhe. Tá pronto a peça. Aí é vestir, sair para o abraço. Ah, mas eu quero vender. Por favor, venda mesmo. Ganha um dinheirinho legal. Enquanto tem tanta gente falando em crise, eu tenho certeza que você vai sair hoje ainda desse sofá. Você vai arregaçar as mangas e você vai à luta. Sabe por quê? Porque você precisa confiar em você. Acreditar que você é capaz, viu? Eu acreditei muito em mim um dia. E eu arregacei as mangas e fui à luta, Rita. E eu sei disso. Eu sou testemunha disso. Inclusive, nós estávamos aqui com a... Estamos, né? Com a Rosana Norico. E a Vitória comentou com ela que você começou com feltro. Com feltro. Exatamente com feltro. E assim, gente... Você acreditou, foi para o programa de TV e falou, eu consigo. E nunca fiz tricô na minha vida. Estou aqui hoje dando aula de tricô. Então, é assim, você tem uma capacidade. Creia nisso. Você nasceu com essa capacidade. Basta você colocar ela em prática, né? E eu sempre digo assim, Rita, eu só não vou conseguir fazer aquilo que eu não quero. Porque se eu tenho vontade, se eu quero aprender, e se eu tenho amor naquilo que eu faço, gente, não tem, não existe... Não tem barreira. Uma barreira que impeça você de aprender. Eu tenho viajado bastante, né? Nós estamos fazendo aí praticamente o mês inteiro de viagens. Estive agora em Fortaleza há pouco tempo. E eu fiquei encantada com aquela cidade, porque lá se falava assim, ah, mas Fortaleza é calor, não se usa tricô. E aí, quando eu cheguei lá, aquela monte de mulheres querendo aprender, porque elas me diziam assim, Vitória, aqui passa muito turista. Eles vêm de fora, de países frios, e eles querem levar uma novidade. Então nós queremos aprender pra fazer, pra vender. Outras mulheres diziam assim, mas os nossos filhos estudam lá no sul, lá é frio, nós precisamos fazer cachecol pra mandar pra eles. Quer dizer, não tem barreira. Não tem, né? E eu fiquei encantada. Olha, Fortaleza, pra mim, esse ano, foi meu marco. Porque eu falei, olha, tá aí. Quando a gente acha que não vai dar nada, que não vai dar certo, por causa do clima, porque lá não ajuda. Foi ao contrário. Lá foi o lugar que eu passei. Que as pessoas quiseram realmente aprender. E aprenderam, Rita. Que delícia. E eu quero que você aprenda, você que tá assistindo o programa, que você aprenda a fazer o tricô que a Vitória Quintal está ensinando aqui no programa. E mais ainda, Vitória. Fala lá. Eu queria que você falasse um pouquinho desse fio todo dia com a Vitória Quintal. É um show esse fio. Ele é maravilhoso. As cores, olha que lindas. Ele tem cor linda. O toque dele é macio, é gostoso. E o que é legal, eu posso usar, inclusive, esse fio pra fazer peças pra bebê. Porque ele tem um rendimento legal. Ele vem com 250 metros. E a textura, o toque dele, né? Tô sentindo aqui, ó. É, eu fiz quando o Theo nasceu. Eu tinha feito umas peças, blusinhas, manta. E agora tem que fazer pra Rebeca, não é? E olha, e aqui nesse DVD você ensina a fazer três peças. Três peças. Bem fáceis. E a quantidade de fio que tem aí. Então a pessoa pode comprar com segurança, ela vai aprender com você ensinando no DVD. E a quantidade de fios, a agulha de tricô e crochê é o suficiente pra produzir tudo. Isso daí. As três peças? As três peças. Ai, que delícia. Aprenda então com Vitória Quintal, usando esse fio, todo dia com Vitória Quintal, aprenda a fazer essas peças lindíssimas. Olha só, um pelerine, um colete vermelho, um mini chale e tudo que você precisa tá aqui. Então você tem que ligar agora. 0800-205300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br A pessoa, você recebe tudo isso aí na sua casa? Você já começa a produzir? E você já começa a ganhar o seu dinheiro? Você pode produzir pra você? Saia nas ruas com as peças lindas que você vai produzir? Comece a fazer sucesso e você vai começar a receber encomendas. Tenho certeza disso. Vai à escola do seu filho. A gente dá sempre essa dica. Usando uma das peças que você produziu. Não perca tempo. Ligue agora 0800-205300 ou então loja virtual a qualquer hora do dia ou da noite. Vitrinedoartesanato.com.br Leva a Vitória pra casa. Faz que nem eu. Eu todos os dias eu saio com uma roupa, Rita. Ah, então vem cá. Vamos mostrar. E eu nem um dia eu fico sem sair com uma peça de tricô, entendeu? Gente, essa saia. Que coisa mais linda. Esse é um lançamento da Coltis, a cor coral na Camila, né? Sim. E eu acho que fica fantástico com o cru e aí nós fizemos essa saia. E você misturou a técnica do tricô com um barradinho de crochê. Sempre a gente termina com crochê lá embaixo pra ficar um detalhe lá embaixo. E ficou lindo aquele bico. E é em coral também. Coral também. Gente, show! Curtiu o programa de hoje? Curtiu o nosso artesanato? Então que bom. Espero você em outros programas Arte Brasil. Beijo, Vi. Beijo. E pra você também. Eu também acho ótimo. Espero você no próximo Arte Brasil. Lembrando que neste mês aí nós temos vários artesanatos especiais para casamento. Não perca. A gente te espera. Um beijo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.